E aí, galerinha do YouTube, beleza? Chafé Moral por aqui, Positivo Me aproximando aqui de Itamaraju, Bahia Mostrar a paisagem E olhando a beleza que Deus fez, né? Olha a natureza, olha que paisagem linda aí, ó Um monte aqui, coisa mais linda que Deus fez, né? Olha aqui, carregado de refrigerante Fazendo essa entregar até a terceira de frio Até o extremo sul da Bahia, né? E é isso aí, ó Eu aqui, Vila BR-101 É doceano da cidade de Itamaraju, Bahia, Arquicentável aqui Olha a senha, quando descer, bota a senha Vem que a gente vai descer Vamos botar uma quinta, né? Vamos começar a segurar um pouquinho Botar uma quinta Descer, tocando no freio Sem segurar, pra não esquentar os tambores Positivo, meu povo E é isso aí Tô quase entreguei pra fazer Mas a viagem tá indo tudo bem, graças a Deus Deus permitiu pra fazer Itamaraju Hoje, pra dormir em terceira, pra passar no terceira de frio Amanhã, bonitinho? Hoje é dia 10 de janeiro Do Nativo e do Getroço Bom dia, meu povo Vamos perto de uma cidade ali Itamaraju Com os dezesseis que a gente tamo aqui, bonitinho? Bota aqui, devagarote Sem pressa Esse ano Bom dia, meu povo Olha que monte lindo lá Uma obra de arte que Deus lê, né? Agarrada aí no fundo aí Vocês vão não saber o que eu não sou Arradinho de refrigerante aí Valeu, meu povo? Já vai sair Se você vai no canal, deixa o seu like É nóis, viu? Fé moral por aqui Fé moral por aqui Fé moral por aqui